Olá pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Dyson Sphere Program no nosso desafio dos 3.000 por cento e infinitamente melhor do que as outras duas tentativas parece que dessa vez negócio tá funcionando negócio tá verdadeiro dessa vez eu perdi aqui algumas torres no episódio passado e eu tô finalizando as pesquisas pode ver que eu não tô na sequência do passado hein não tô tem corte não bagulho aqui tá tá verdadeiro acho que agora eu posso começar a produzir já algumas coisas diferentes deixa eu só tá terminando aqui de fazer os concertos e vamos lá acho que agora dá para a gente começar a montar o nosso mercadinho de verdade vamos ver quantas esteiras tem lá atrás é só eles terminar de consertar isso aqui e vai terminar ali a pesquisa do voo deixa eu ver as outras pesquisas que tem enquanto eles vão fazendo isso eu preciso agora entrar com tudo no petróleo só que antes unidade de combustível né de combustível agora eu posso colocar solo então dá para melhorar muito a disposição das coisas eu posso fazer sorters que vai ajudar muito em criar buffers sorte não desculpa split 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 que vai ajudar muito a criar buffers e podemos agora e para parte do petróleo enfim mas isso é isso motorzinho porque não né aí líquidos a eficiência para liberar aqui a torretinha e depois plasma refiata não dá para tempo ainda mas depois ali plasma refine e matriz depois da matriz já vou para o motor tá a turbina verde provavelmente na sequência que eu tiver vermelha eu já libero eu poderia até liberar as torres de misto que de qualquer maneira eu preciso dela para liberar as torres explosivas isso aqui para defesa é ótimo tá bom vamos lá liberar meu voo agora e aí com voo é melhor já ter unidade de combustível né o voo vai me ajudar muito a se deslocar rápido aí agora eu posso me deslocar rapidamente ó pra desligar as coisas de volta ok aqui e começar a mexer toda essa parte aqui tá faltando motor e pior que eu não tenho o motor para fazer essa pesquisa tá vou ter que cancelar ela teve jeito que cancelar é que isso aqui o que mais o aço lá atrás pegar também que não vai ter o suficiente eu posso voar pô me respeita o quanto já tem lá 171 me dê faltar placa de circuito precisa de 102 246 um pouco de material aqui o dois quantas fez vão ver ó 17 torres 234 esteiras sem fazer esforço aqui um pouquinho de placa e um pouquinho de placa cobre torou já né aumentar o gasto dessas placas de cobre aí mas por enquanto elas estão me fornecendo o que eu preciso mais 40 plaquinhas para dar a quantidade que eu preciso esteiras eu peguei o suficiente pegar esse aço se o negócio tá ficando preso aqui se eu aumentar a entrada de lá ele de ferro aqui acho que um só dá conta eu vou pôr dois que eu preciso dobrar a produção de rodelinha aqui vou colocar mais uma aqui ó quanto de ferro ainda tem aqui eita tem 28 mil ainda de ferro aqui colocar mais uma aqui puxar ela para cá e para cá e aí a gente coloca aqui ó boa agora as pesquisas vai torar colocar esse cara aqui aí um sorter aqui um sorter aqui e repete e aí agora minha produção de rodelinha tá um para um pronto liga na rede e liga aqui na rede também porque essa pesquisa vai rolando é vamos lá falar em pesquisa depois dessa aqui plasma refining vermelha da vermelha nós vamos para a torre e da torre a gente já inicia a produção de mísseis para armazenamento tá e na hora que for para cima vai para cima com mísseis por enquanto aí a quantidade de energia que eu tô produzindo é suficiente agora vamos lá será que não vale a pena eu puxar o mercadinho aqui ó tem espaço aqui ó vou puxar a primeira fase que é só esteira e sorter e seria mais ou menos aqui ó porque aí a parte de trás dele eu não preciso colocaria mais ou menos aqui nessa reta assim e vai construir umas coisas a mais seria aqui assim ó e o que tiver a mais não tem problema aqui ó para eu ter espaço para poder trabalhar shift enter aí ó essas coisas aqui eu não tenho tira tudo isso aqui tira isso aqui tira isso aqui e tira isso aqui aí boa se tiver no chão beleza eu vou precisar de deixar aberto aqui de quatro fábricas um dois três quatro um dois três ops peraí que eu fiz antena demais de dois baús e alguns sorters tira aqui tira aqui aí vamos lá vamos passar aqui o que é necessário passar a primeira de cobre apesar que essa fábrica vai sair daqui né essa fábrica sai daqui ela vai lá para frente vamos tirar isso daqui também aí eu faço isso aqui ó o cobre vem para cá e o ferro vem para cá aí as rodelinhas eu acho que elas vêm por fora aqui depois eu não lembro exatamente onde que é mas por enquanto isso aqui me dá tudo o que eu preciso perfeito mais uma pesquisa feita auto-reconstrução e agora já está pesquisando a unidade de combustível por enquanto está pesquisando o que eu tenho na mão tá não esqueçam que está desligada a fábrica quando eu ligar a fábrica de volta vai torar aí a pesquisa inclusive pegar um pouco de material aqui na mão aí então agora que eu tenho o silício em mãos eu posso fazer isso aqui ó então vamos começar fazendo três agora eu tenho aço e tenho silício ainda sobrou um pouco sobrou 57 placas eu preciso fabricar alguns splitters e começar a mudar ali a parte deixa eu ver quantos eu consigo fabricar agora 29 faz 10 e depois faz deixa eu colocar isso aqui para queimar que eu estou sem nada no tanque de combustível ajustar aqui as produções de carvão e começar a criar os buffers aqui ó aqui para cá isso aqui revolucionou o jogo hein mano esse negócio aqui de ih vai colidir aqui está muito perto se eu colocar para cá também acho que está muito perto acho que aqui dá para pôr vamos ver aqui ó aí boa daqui para cá e daqui para cá assim e aqui a mesma coisa vou tirar essa produção daqui splitter aqui pluga aqui pluga aqui pluga aqui e baú não fez os baús não isso não é baú não Marcelo isso é splitter e baúzinho não plugou aqui né aí agora está certo então temos buffers aqui de carvão vamos fazer lá no outro que pode ser feito aqui ó e ainda tem que fazer lá do ferro e do aí aí o pauzinho e aqui também porque aqui a gente já sabe que está meio zoado né não vai dar a distância aqui se não colocar ele tipo aqui assim ó aí boa você encaixa aqui você encaixa aqui você encaixa aqui e você encaixa aqui perfeito temos buffers pegar esse carvão aqui para mim preciso de combustível aqui no ícaro tá feio o negócio inclusive esse grafite aqui pode pôr para queimar tá tá temos os buffers garantidos agora vamos mexer na parte dos buffers de carro ó se der eu ainda faço ali a fábrica de fábricas então aqui morre isso aqui não tem espaço né para isso eu tenho eu não tenho cobre cobre eu vou ter que fazer uma gambiarrinha aqui tira isso aqui tudo deixa eu ver fazer assim ó colocar um baú temporário aqui ao lado e joga aqui dentro pronto aí acabou ainda caindo coisa no chão me dê mudar aqui o esquema aí aqui nós vamos utilizar os splitters nessa posição não vai caber se eu colocar coladinho assim um no outro né então esse aqui eu vou pôr aqui no meio mesmo dá para entrar com a esteira aqui não então esse vai aqui o do ferro é que se eu colocar um ao lado do outro eu não consigo pôr o baú tá por isso que eu não o do ferro vai aqui e a da rodelinha vai aqui o baú para cada pronto todo mundo fica feliz aí unidade de combustível muito bom o negócio realmente está evoluindo aqui pronto temos a entrada direta agora sem precisar de sorter aqui para cá e daqui para cá joga o ferro para lá joga as rodelinha para lá e joga o cobre para lá pegar mais um pouco de ferro aqui cobre se eu precisar construir alguma coisa talvez umas rodelinha também tá agora todas as entradas estão automática não tem mais limitação de sorter né perfeito inclusive deve estar cheio aqui tudo de cobre falei pronto me dá aí estou fabricando o motor agora aí eu posso fabricar o motor na mão e aí com esse motor eu já posso fazer sorter também na mão só que eu tenho que deixar pronto o que agora eu tenho que deixar pronto a unidade de combustível se marcar tá deixa eu ver aqui em volta já tem uns carvãozinho um pouco mais espalhado e os outros estão um pouco longe mas eu poderia puxar uma produção daqui tem 107 mil carvão aqui é só mudar essa esteira inclusive essa esteira tem que mudar mesmo porque a posição que ela está vai atrapalhar a minha fábrica de fábricas então vamos mudar isso aqui essa área inteira aqui tira aqui vamos mudar essa esteira para lá né mas por enquanto aqui está de boa deixa eu ver como é que vai ficar aqui o tamanho para o qual pesquisei o motor e já já vai sair controle de fluido deixa eu ver aqui ó vamos dar uma olhada aqui na segunda fase do mercadinho pior que está quase aonde precisa eu teria que tirar só aquele pedacinho ali ó para eu ter minhas fábricas de fábrica já se eu puxasse ele um pouco mais para cá eu não consigo construir por causa do ele cabe aqui ó a segunda fase dele caberia aqui ó e não tem problema para mim espalhar para mim não tem problema nenhum só teria que levar até lá o material né vou colar aqui vou colar e pegou em cima de alguma coisa o entrou em choque ali o baú e o é uma merda né esse grid aqui fica muito longe para colar mano o melhor lugar seria aqui mesmo vamos dar uma mexida aqui ó tira aqui joga esse carvão para baixo eu sei que eu não estou em condições de ficar jogando coisa fora aqui aqui e aqui deve ser o suficiente né não está batendo também de novo essa lateralzinha aí está me zoando e mesmo assim ainda não dá perderia ainda um pouco de carvão aqui ó mas tem muito carvão disponível aqui não é pouca coisa não tem que jogar isso aqui ainda mais eu tenho que fazer minha fábrica de deixa eu ver se aqui dá agora aí eu colo e aí eu vejo o que é que eu fabricava ali que eu não lembro beleza fazer mais umas fábricas aqui na mão quantas faltam? oito fábricas um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito ok esse vem para cá esse vem para cá agora eu já tenho o controle de fluido e o próximo já é controle de plasma aqui ó a rodelinha vem aqui ó daqui para cá é é que essa é que teria que ser essa aqui né aqui ó daqui para cá e daqui para cá posso puxar um pouquinho mais para trás? não aceito aqui aceitou aí beleza com isso eu já consigo ter minha fábrica de fábrica só que aqui eu preciso lembrar o que era que fabricava aqui é baú aqui é antena aqui é faca de circuito isso aqui foi engrenagem era fábrica aqui vamos ver não, fábrica é aqui então aqui era engrenagem tem que ter uma engrenagem e aqui volta a antena beleza essa aqui provavelmente eu vou tirar eu não vou usar isso aqui apesar que deixa fazendo deixa fazendo que depois vai ter uma hora que eu vou ter domínio do planeta então deixa eu ir fazendo aqui as as de vento pode ir fazendo mas não vou usar agora não então aqui provavelmente era uma engrenagem é o que falta aqui né se olhar aqui a fábrica é placa é... está invertida a esteira as esteiras estão invertidas é o contrário espera aí a cobre aqui que legal né tinha que estar invertido né Marcelo e aqui é a de ferro agora está certo ficou meio bagunçadinho mas o importante é eu preciso né sair desse ponto aqui do jogo deixa eu pegar mais um pouquinho de pesquisa aqui na mão que aí já vai fazendo enquanto eu vou fazendo essas coisas então agora eu tenho que limpar as esteiras porque está errado pronto o cobre vem até aqui aí aqui na frente é uma fábrica no caso ela ficava aqui ó essa aqui produz engrenagem só estou dando uma ajeitada aqui né ela pega o ferro daqui e joga a engrenagem para cá e no caso era um baú aqui por isso que não dava né está vendo porque aqui batia por causa disso mas aí eu ponho o baú aqui para trás não tem problema e dessa forma agora eu tenho minha fábrica de fábricas e está pronto aqui é isso certo então agora com isso aqui pronto aí o que vai acontecer quando conforme for segurando os ataques eu vou poder lidar agora com o crescimento da fábrica já sem precisar ficar me preocupando em produzir coisa né muito rápido e nós temos uma esteira constante agora aqui de ferro e outras coisas eu acho que se eu não me engano ah é verdade quando eu estava editando eu percebi que eu cometi um erro aqui ó é esse aqui é cobre e e a rodelinha eita falando isso eu não liguei aqui ó ainda bem que eu voltei para olhar aqui e aqui ó assim aí boa é esse aqui né ele não usa isso aqui ó ele usa inclusive está cheio o inventário dele ali não dá tempo de soltar né vamos dar um upgrade aqui então aqui aqui e aqui certo e ele estava puxando está certo ele tem que puxar a rodelinha o que ele não puxa é o ferro aqui ó isso aqui não puxa ferro e esse aqui não puxa a rodela né está invertidaço que não fazia diferença também né deixar assim é que eu ganho mais um espaço né para puxar um item que puxa duas vezes por exemplo que nem esse aqui ele puxa dois ferros aí eu colocaria dois ferros aqui ó dois ferros aqui esse aqui ele puxa duas rodelas mas como está perto não preciso colocar outra tira aqui e põe aqui aí agora sim acho que agora está correto né que esse não puxa ferro foi o que eu acabei de falar aí pronto está corrigido eu acho deixa eu pegar para mim o que está dentro pronto e aí já me acelera algumas coisas ó 43 dessa bagaça aí aqui é uma entrada de concreto para fazer as fornalhas que eu já tenho aqui pena que ficou invertido né deixa eu tirar esse cara daqui uma entrada de concreto ali e a de vidro só entra depois no próximo estágio então eu vou trocar aqui a receita vou pegar esse vidro aqui para mim e vou trocar para concreto aqui ó e aqui eu vou trocar para vidro não tem que passar uma esteira lá por trás e aí essa esteira aqui agora ela já entra com esse concreto bonitão aqui ó coisa linda pronto dessa forma eu tenho produção de forjas automáticas ih não construiu ah construiu beleza certinho então baús e forjas já vão começar a ser produzidos também aqui fábricas faltou puxar alguma esteira aqui não né aqui puxa o ferro tá 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 pluga ali beleza hum ok agora liberou para a gente fazer as antenas só que eu preciso guardar isso aqui para mexer com a parte do petróleo vamos segurar uns ataques tá tudo conectado né aqui tá tudo na energia o que mais que falta eu produzir ah tá a unidade de combustível e arrumar aqui a parte do carvão deixa eu colocar esse cabra aqui ó 6 unidades ele consegue pegar aqui só que ele ficou sem energia e aqui consigo passar por aqui claro que não né Marcelo na verdade eu acho que eu consigo sim aqui ficou só daqui pra cá e daqui pra cá e sobe um de altura não deu dois de altura três de altura eu não tenho agora eu tenho construção vertical não não dá pra passar e onde dá pra passar saco é o que eu posso fazer vou tirar ele vou mudar a posição dele um pouco mesmo que pegue menos veios ah pegou 6 também aqui ó tá vendo aí vai ver pega até 7 dependendo da posição aí agora melhorou daqui pra cá daqui pra cá não consegue pular aqui automático daqui pra cá e daqui pra cá pronto tem que manter a produtividade do carvão ali né e aí com este excedente de carvão vamos usar aqui mais um pouquinho de terreno assim quantas fábricas eu ainda consigo fazer uma duas três quatro já vamos começar a armazenar unidade de combustível que a gente vai precisar de bastante aqui pra cá fabriqueta unidade de combustível puxa pra cá duas três quatro que a última faltou ainda um pouquinho até aqui aí mais quatro de unidade de combustível um sorter aqui no final pluga no sorter ué não vai plugar não aí mais splitter e mais baú próxima vez que ligar a fábrica já vai ter várias coisas pra produzir pronto e baúzinho aqui em cima perfeito agora temos buffers de carvão eu só preciso colocar mais um cabra desse aqui porque eu tirei um lá de trás né aqui ó pronto será que aumentou tanto assim a demanda energética pra eu precisar de mais tem mais um ainda aqui comigo é mas eu não tenho tanta extração de carvão assim né tem alguma aqui pra trás pra facilitar a minha vida tem que estar muito longe e a outra ah tá aqui tem uma aqui ó na verdade tem duas aqui vamos lá vamos ver o que dá pra fazer consigo fazer mais mais três aí seria quatro tá bom acho que isso dá conta do recado vou tentar puxar pra cá deixa eu só dar uma subidinha aqui consigo fazer um pouco de terreno na mão ah é verdade eu ainda preciso fazer minha produção de terreno lá automática só que lá o aço tá muito longe e seria o aço e o concreto tem pedra lá atrás perto de onde eu fiz a produção do aço hum não tem tá deixa eu fechar aqui assim e mais duas extrações de carvão sete veios aqui ó quatro é sacanagem e sete veios aqui dá pra pegar oito talvez esse aqui não sete aqui cinquenta e uma esteiras vem até aqui um sorter um splitter na verdade então eu estou falando sorte não sei porquê e o baú aqui tudo interligado só tem que tomar cuidado aqui que depois eu vou precisar é que esse veio aqui de petróleo aqui é bem zoado né um por segundo 1,0 alguma coisa tem um de 1,7 ali e aqui outro de 1,4 puxar isso aqui pra cá a gente sabe que a paulada é pesada quando ativa a super nova bateu 90 queria pôr mais 4 o que eu preciso pra fazer mais 4 é ferro lá ele aqui ó até que dá agora vou fazer mais 6 vou fazer o 6 vou miguelar a energia não se eu colocar mais um aqui acho que fica filé hein aqui ó mais 6 pluga daqui pra cá eita acabou a esteira ah filha da mãe vou cancelar o último só pra fazer a esteira beleza pelo menos agora eu tenho análise do campo de batalha né olha como eu tô escalando muito melhor agora a fábrica entre cada ataque na outra tentativa eu tava ah não dá pra fazer mais um dá pra acho que é 50 agora esse aqui vem pra cá 2 3 4 tem mais tem mais um pode ser aqui faltou sorte faltou tudo agora agora bom eu preciso ligar lá na frente e eu acho que eu não tenho vou ter que roubar um ferro aqui da esteira só pra poder ligar lá eu preciso fazer umas turbinas de vento eu tenho que enganar lá a acho que 4 e 1 e 1 gerador dá né é bom eu ter um gerador eu tenho 2 turbinas acho que agora deu bom bom vamos lá vamos segurar esses ataques aí eita Marcelo esqueceu de colocar a munição de volta pior que eu não vou ter esteira pra fazer a munição de volta é não tem assim tem assim eu vou roubar mais ferro aqui da esteira aí eu consigo fazer peraí aí pronto agora essa esteira aqui ela precisa ir pra lá o certo mesmo o certo mesmo era eu mudar essa fábrica pra lá né não faz sentido eu manter isso aqui e aqui mas como ele tá produzindo ainda uma quantidade razoável de munição depois deixa aqui por enquanto é só pra gente não atrasar muito aqui a coisa 1, 2, 3, 4 de altura vem daqui pra cá só isso que eu preciso por enquanto beleza agora vamos lá ligar a fábrica antes de ligar eu preciso pôr aqui algumas coisas né esse cara aqui ó o analisador até que enfim vou colocar 1 2 3 esse aqui do meio eu vou colocar as torres já já deixo ele aqui pra reconstrução vou liberar o inventário inteiro reconstrução e reparo e picape tudo ligado beleza caramba faltou antena mas eu vou ter tudo isso já depois dos próximos ataques agora eu vou tentar segurar aí vários ataques seguidos tá vamos ver como é que se comporta aí os próximos ataques que eu preciso que as fábricas fiquem girando um tempo pra produção acontecer e inclusive é apesar que já vai liberar a matriz vermelha né não faz muito sentido eu deixar girando muito tempo mas vamos lá vamos liberar vou colocar aqui os bois de piranha aqui na frente dessa forma não vai ligar a fábrica né e aí eu coloco esse cara aqui atrás e carvão nele aí liga a fábrica no mínimo agora liga tudo de uma vez amarelo amarelo ainda deixa eu ver se não faltou nada aqui vamos lá tá tá tudo conectado carvão já tá entrando ali ok funcionou funcionou minha geração total atualmente é de 79 o meu consumo está em 33 mas vai aumentar ainda aqui esse 79 eu acho eu acho espero que aumente vamos lá vem pro pai 100 metros toma super nova entra aqui no range do papai vem vamos conversar isso é isso pô é disso que o povo gosta vixe vai ser tranquilão vai ser tranquilão eu acho que passando esses 4 ataques a gente já tem a possibilidade de fazer mísseis ó matriz vermelha 3 horas e 48 no outro eu liberei em 6 horas e meia primeira matriz primeira produção fiz em 6 horas e meia olha a diferença pode vir segundo ataque tranquilo super nova receba droga quebraram minha torrezinha beleza já tá no alto o picape aqui então tá enchendo de tranqueira aqui né certinho já tá vindo outro ataque tá subindo de 0.1 em 0.1 ó tá bem tranquila a subida e super nova quebraram minha torre mas aí já vai ser reposta automático ó olha lá aí porra é disso que o povo gosta é eu acho que já dá pra desligar o carvão desliga aqui desliga aqui desliga aqui acho que segura sozinho o ataque lá tá não vou nem fazer super nova desliga aqui desliga aqui e eu não coloquei o carvão aqui ó voltou aqui vamos ver como é que vai se comportar lá a defesa vamos ver se precisa de mim ainda por perto vamos ver é é bom tá perto né pra dar umas super novas é bom tá perto vai começar a cair a energia tem que tirar as turbinas pronto pronto desligou o disjuntor é isso é a tecnologia de torre pra fazer o míssel eu consigo terminar na mão com alguma coisa ligada ainda que tá produzindo quem é que tá produzindo energia tem uma torre ligada ainda 300 kW ali ó turbina ah é que eu desconstruí ele construiu automático de volta né peraí deixa eu arrancar aqui fui trollado aqui 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 e aqui pronto é a torre de os mísseis eu já consigo liberar agora na mão né eu pego aqui o excedente de pesquisa aqui assim e dá só metade só pra eu liberar na mão o restante pode pode torar na pesquisa e é isso temos agora a matriz vermelha então no próximo episódio a gente vai construir a parte do petróleo e da geração da matriz vermelha show de bola a gente se vê lá valeu falou wow